E a Argentina quer mais investimentos brasileiros na área energética no país. O pedido foi feito durante reunião entre o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o ministro de Planejamento Federal argentino, Júlio De Vido. Entre os temas discutidos pelos ministros estão a agenda energética bilateral e a integração regional. A ideia é ampliar a parceria entre Brasil e Argentina. O ministro, Júlio De Vido, pediu novos investimentos da Petrobras e o ministro Edson Lobão ressaltou que a Argentina é um país estratégico para a empresa. No ano passado, investimos meio bilhão de dólares. Temos uma previsão para meio bilhão de dólares este ano e faremos um esforço para ampliar esses investimentos. Em lugar de alguma restrição à Petrobras, o que o governo argentino está dizendo, pela palavra do ministro De Vido, é que deseja uma presença até mais forte da Petrobras na Argentina. Deseja que a Petrobras amplie as suas atividades. A Petrobras tem hoje algo parecido, em torno de 10% de todo o processamento de petróleo e distribuição, etc., na Argentina. Não é pouco, mas o que a Argentina deseja é que avancemos mais. Portanto, há um clima de absoluta amizade com a Petrobras na Argentina.